Hoje em dia, vivemos cercados de tecnologias que podem modificar quase tudo à nossa volta, moldando, por exemplo, paisagens e objetos para deixá-los do nosso jeito. Porém, a natureza vem nos provando cada vez mais que quem manda de verdade no mundo é ela, e que quando quer, pode fazer estragos gigantescos na humanidade, pois comparado a ela, nós não somos capazes de quase nada. Por isso, nesse vídeo, vamos conhecer cinco momentos em que a mãe natureza se enfureceu e causou estragos inimagináveis. Então já deixe seu gostei no vídeo e se inscreva no canal, é de graça pra você, mas ajuda muito a gente. E depois que assistir, comenta aí o que você achou. Agora bora pro vídeo! Chuva de granizo Quando falamos de fenômenos naturais que atingem fazendas, a chuva de granizo é um dos maiores medos de produtores rurais, pois podem ser muito perigosas. Afinal, algumas pedras têm força o suficiente para perfurar telhados, matar culturas agrícolas, causar acidentes de trânsito e até matar pequenos animais. Um desses casos aconteceu recentemente aqui no Brasil. Há cerca de três semanas atrás, a chuva de granizo que atingiu Cristais Paulista no interior de São Paulo destruiu grande parte das lavouras de café, localizadas na zona rural da cidade. De acordo com o agricultor José Fernando, a perda da plantação foi de até 90%. Ele explica que as vendas para 2022 foram comprometidas, o que pode gerar um prejuízo de até 2 milhões de reais. Já Hélio Kondo, dono de uma plantação vizinha, diz que a chuva durou apenas 20 minutos, mas foi o suficiente para afetar cerca de 40% de toda a produção dele. Essa chuva com certeza foi assustadora, mas não é nem de longe o maior que o gelo cadente pode alcançar. O caso mais pesado da história se deu em Bangladesh, em 1986, quando choveram pedregulhos de até 1 kg. Outro episódio triste aconteceu em 1888, em Morobadede, na Índia, quando 246 pessoas morreram devido a uma chuva de granizo. Os fragmentos foram comparados a laranjas grandes ou ovos de ganso, e demoliram 2 mil residências. E um caso grande assim e mais recente aconteceu em 1995, na cidade de Fort Oat, no Texas, onde uma chuva com pedras de mais de 10 centímetros feriu 90 pessoas e causou 2 bilhões de dólares de prejuízo. Sink Holes Esse nome diferente é um dos fenômenos naturais mais assustadores que podem acontecer com a terra. Os sinkholes, nome em inglês para denominar os vazios de superfície, são exatamente o que o seu nome diz. Escorregamentos de terra que criam enormes crateras, levando para o seu interior tudo o que se encontra no diâmetro do vazio, incluindo ruas, casas, prédios e até fazendas. Recentemente, um sinkhole foi detectado em Coromandel, no estado de Goiás. Uma cratera de 30 metros de largura engoliu parte de uma lavoura e assustou fazendeiros locais. E esses fenômenos já aconteceram várias vezes em locais descampados ou em grandes fazendas. Mas um dos que mais chamaram a atenção mundial foi o que aconteceu em Fukuoka, no Japão, no ano passado. Um sinkhole de 30 metros de largura e 15 metros de profundidade se abriu no meio de uma avenida, às 5 horas da manhã. Por sorte, ninguém se feriu, e como os japoneses são muito rápidos, o grande buraco foi consertado em menos de uma semana. Imagine só o tanto de tempo que iria demorar para consertar um buraco desse tamanho no meio de uma cidade aqui do Brasil. Furacão Nós brasileiros somos muito privilegiados por não sofrermos com furacões, tornados e tufões. Por aqui, de vez em quando, alguns desses se formam, mas quase sempre em pequeno porte e sem trazer grandes prejuízos. Porém, em alguns países, muita gente teme esses fenômenos naturais no dia a dia, principalmente agricultores, pois um tornado pode facilmente estragar uma plantação inteira. Porém, esse nem é o maior medo, já que dependendo do porte, ele pode levar animais e até mesmo casas junto com ele. Em alguns países, esse fenômeno ocorre com maior regularidade, por apresentarem aspectos físicos favoráveis para a ocorrência dos tornados, como por exemplo os Estados Unidos, o Uruguai e a Argentina. Inclusive, já trouxemos um vídeo aqui mostrando os desastres que os tornados já causaram em fazendas pelo mundo. O tornado que mais devastou os Estados Unidos, com o mais alto número de pessoas feridas, ocorreu em 8 de março de 1925. Ele foi tão grande que passou por três estados diferentes, Missouri, Illinois e Indiana, deixando cerca de 700 mortos. Tempestade de areia As tempestades de areia ocorrem normalmente no verão e primavera, em climas áridos e semiáridos, onde o solo é coberto principalmente por areia e pequenas rochas. São mais comuns de acontecer em áreas rurais e pequenas cidades. E se você é do interior de São Paulo, sabe muito bem disso, pois várias cidades sofreram com essas tempestades de areia no último ano, causando vários estragos. As tempestades de areia, independente do tipo, duração ou tamanho, trazem problemas tanto de saúde como de logística nos lugares onde ocorrem, além de poderem causar danos à infraestrutura elétrica, carros e edifícios. Um dos grandes problemas causados pelas tempestades de areia é a baixa visibilidade para motoristas, podendo ocasionar colisões traseiras e engavetamentos. Mas não pense que isso só ocorra em pequenas cidades ou em locais que tenham muita areia por perto. A capital chinesa Pequim sufocou em areia e poeira no ano passado, quando a maior tempestade de areia em quase uma década varreu a cidade, deixando o céu em um tom alaranjado assustador. Fotos de Pequim, onde vivem 21,7 milhões de pessoas, mostram arranha-céus e carros envoltos em uma névoa densa, com índices de qualidade do ar registrando uma classificação de risco e autoridades aconselhando os moradores a ficarem em casa. Entretanto, muitas pessoas que não puderam ficar em suas casas tiveram que caminhar e pedalar contra os fortes ventos de areia. A visibilidade era tão ruim em algumas partes da cidade que motoristas precisaram acender os faróis mesmo durante o dia. Pequim chegou a medir 655 microgramas por metro cúbico desse material. Para se ter ideia, a Organização Mundial da Saúde considera o número acima de 25 como inseguro. De acordo com a agência estatal chinesa The Paper, a tempestade de areia teve origem na Mongólia, onde seis pessoas morreram e 81 estão desaparecidas. Deslizamentos de terra Esse sim é um fenômeno que acontece muito aqui no Brasil, e a população de algumas regiões do país já está até acostumada com isso acontecendo frequentemente. Esse fenômeno muitas vezes pode ser causado por fortes chuvas, trombas d'água ou por terremotos de pequeno ou até grande porte. E um dos deslizamentos mais assustadores aconteceu no Peru na década de 1970, por conta de um terremoto. O epicentro do terremoto foi sob o Oceano Pacífico e teve uma magnitude de momento de 7,9. Os efeitos do terremoto puderam ser sentidos na cidade de Chiclayou, no norte ao sul até a capital Lima, uma distância de 650 quilômetros. Vários danos ocorreram nas cidades costeiras próximas ao epicentro e no vale do Rio Santa. Porém, mais assustador ainda foi o deslizamento de terra que esse fenômeno desencadeou. O deslizamento mais destrutivo caiu da montanha mais alta do Peru, o Monte Ruascarã, localizado no centro-oeste dos Andes. A neve e a terra em movimento rápido engoliram a aldeia de Yungay. Lá tinham vários sítios e pequenas fazendas com agricultura e criação de animais, além da pequena cidade no local. E tudo, infelizmente, foi coberto pela terra e neve. E aí, comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!